O governo do Acre, em dois anos, contratou mais de mil funcionários efetivos oriundos de concursos públicos para as polícias militares civil, corpo de bombeiros, educação e saúde, que já estão a serviço da população. Além disso, foram pagos mais de 28 milhões em premiações para as diversas categorias e servidores. Nunca uma gestão valorizou tanto as mãos que constroem o nosso Estado. Governo do Acre. Um time só jogando pela nossa gente. Governo do Acre.